Pessoal, boa tarde a todos vocês. A gente vai ter agora um bate-papo que eu acredito que vai ser bem interessante para empreendedores, quem também está pensando em novos modelos organizacionais. E a gente vai continuar aí puxando a abertura com o painel de tendências de futuro, um pouquinho do que o Dylan trouxe sobre novo poder, o quanto que isso, na verdade, está se somando à tecnologia e nos desafiando muito nas organizações. Então, a ideia desse painel aqui é a gente fazer um bate-papo mesmo entre nós quatro, aqui, e com vocês. Então, a todo tempo vocês vão poder nos enviar perguntas pelo Twitter, usando a hashtag FestivalSGB, ou então pelo WhatsApp, pelo número 4896855993, que está ali na tela. Uma coisa que a gente acredita muito no Social Good Brasil é nesses modelos inovadores que estão atuando em rede, que estão com uma mentalidade de movimento que tem muito a ver com esse chamado novo poder, que pensam em modelos de negócios diferentes também, apoiados na multidão. E, dentro dessa proposta, a gente vê que existe aí uma nova classe de organizações do futuro que estão, de fato, fazendo de maneira muito diferente. E aí, para a gente começar o papo, eu vou aqui começar... Vou começar pelo Antonin, que ele veio lá da França, para ele falar um pouquinho para a gente o que ele acredita que é uma organização do futuro. Mas, antes, fala um pouquinho do WeShareFest. Vale a pena para o pessoal conhecer um pouco mais o que vocês estão fazendo, e que a gente trocou uma ideia que surgiu no mesmo período que o Social Good Brasil surgiu. Então, existe aí uma mudança coletiva no mesmo período acontecendo. Achei muito bacana. Primeiro, eu não sei que idioma vou falar. Então, vou começar em português. E se você não me entender, você me fala e eu troco para o inglês. Tá bom? Seguro? Quantas pessoas aqui não falam inglês? Algumas. Ok. Então, vou começar em português. Sim, então, eu estava, era um blogueiro na França, em 2010. Comecei criando um blog sobre sharing economy. E comecei... Ok, eu vou mudar para o inglês. Então, é... Me desculpe, eu vou mudar para o inglês. Mas é muito difícil para mim falar o português. Então, em 2010, eu comecei a fazer um blog sobre a economia de compartilhamento. E eu comecei a usar o Twitter e usar o Facebook e outras mídias sociais para aumentar a consciência e o momento e a atenção de grupos. E fazendo isso, eu encontrei várias pessoas do redor do mundo, brasileiros, australianos, muitas pessoas na Europa, muitas pessoas na Ásia, que estavam interessadas nos mesmos movimentos e, basicamente, nós iniciamos a aumentar o comitê de um grupo de pessoas do Facebook. E depois de dois anos, nós decidimos começar uma organização juntos. Começamos com uma revista online, com uma conferência em Paris. Isso foi em 2013, em 2012. Em 2013, nós começamos a primeira conferência em Paris. E depois de quatro anos, nós temos uma organização internacional, com organização de não-governamentais na França, Espanha, Alemanha, agora no Brasil, Canadá, é o próximo. E o que nós fazemos é nós organizamos seminários parecidos com esse, onde, basicamente, o que nós tentamos facilitar, conversas que tenham sentido entre as pessoas que fazem políticas, as grandes corporações, entre as sociedades sobre o futuro que nós queremos. E tem alguns poucos lugares onde essas conversas podem acontecer, porque a maior parte de nós, nós ficamos em nossas pequenas bolhas, e nossas bolhas podem ser o ativismo social, mas não há vários lugares onde essas conversas podem acontecer com pessoas que não são como a gente, que não acreditam nas mesmas coisas que a gente. Então, não existe muitos lugares onde essas conversas podem acontecer. Nós também compartilhamos um laboratório do futuro do trabalho, porque nós somos uma organização completamente descentralizada. Isso significa que nós usamos ferramentas online, são ferramentas online que a gente pode fazer decisões ao mesmo tempo, juntos e decidir juntos sobre os orçamentos, para onde iremos investir o dinheiro dentro de sua organização. E dessa maneira, nesse momento, existem centenas de pessoas ao redor do mundo e 80 conectores, os embaixadores que decidem juntos sobre o futuro desta organização. Então, todas as vezes que nós precisamos fazer uma decisão bastante importante, uma decisão que tenha um impacto bastante grande sobre o eShare, nós usamos essas ferramentas e decidimos conjuntamente, e nós confiamos num princípio que é o consenso. Quer dizer, nós todos temos que concordar sobre uma decisão. Se uma pessoa não concorda, nós mantemos a conversa para que nós consigamos resolver a tensão e as dúvidas que essa pessoa possa ter sobre o futuro da organização. E o que que essa traz, em consequência, é bastante confiança, atenção e também o empoderamento de todos que estão participando e fazem parte da organização. Bem bacana, Antônia. Sem pensar num modelo de organização tão descentralizado, né? Acho que tem bastantes desafios e oportunidades. Antes de voltar para te falar um pouquinho mais disso, eu vou passar a palavra para a Camila, para ela falar um pouquinho para a gente o que que você considera que são as organizações do futuro, né? Antônia deu o caso do eShare. E só para dar, assim, um panorama, é muito bacana, vocês estão vendo, assim, que tem bastante gente da rede, da Red Bull. A Mapico aqui, convidada no evento, tem o lounge lá fora e a gente estabeleceu uma parceria institucional, né? Se eu chego de Brasil, Red Bull, por ter valores incomuns nesses tipos de organizações que a gente está vendo que são do futuro. Então, fala aí, querida. Eu acho que tem muita coisa para falar. Eu vou tentar trazer o que eu acredito que é mais, que faz o meu coração bater mais, assim. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim. Lá no fundo o pessoal não está ouvindo. Aumenta o som na caixa, pessoal. Estão ouvindo? Melhorou? Sim? Alô, alô. Melhorou? Melhorou. Estão me ouvindo? Boa. Então, vou falar aquilo que acho que faz meu coração bater mais, porque eu também não sei muito a fórmula. Eu estou dentro de uma empresa global, né? Então, é difícil falar de inovação quando a gente está dentro de um sistema que já tem um desenho, né? E eu acho que a possibilidade de aprender com inovação vem do fato de que Red Bull Amapico é uma plataforma que apoia pessoas que estão inovando e que não estão dentro da empresa. Então, a possibilidade de você ser uma plataforma, ou seja, de você abrir espaço para que outras pessoas sejam vistas, faz com que a gente aprenda muito com esse modelo. Ou seja, não é a gente pagando um consultor para falar de inovação na teoria. É a gente convivendo com pessoas que estão inovando diante dos desafios reais da vida, trazendo soluções incríveis e criativas junto com a gente. Então, a gente aprende com o fazer deles. Então, para mim, o fazer tem uma mágica aí do fazer, das organizações que se prestam a fazer antes de qualquer tendência ou antes de qualquer modinha de empreender ou de trazer inovação. Então, para mim, o fato de que tem pessoas muito corajosas no campo, fazendo e dispostas a transformar a realidade com o que eles têm, é muito inovador. Então, a capacidade de fazer, para mim, está ali entre as grandes coisas que eu diria que são do futuro. Para mim, o futuro não é blá, blá, blá. O futuro é sobre fazer, é sobre fazer com as mãos, é sobre uma sabedoria que você só sabe quando você faz. Não é intelectual, não é racional, é do coração, é da emoção, é da experiência. Então, esse, para mim, é um ponto bem importante. Acho que é isso. Bacana, Camila. Obrigada. Tomás, fala um pouquinho para a gente também, contribuir nessa conversa. E também, agora, a Camila trouxe um outro ponto, da importância do fazer, fazer com a mão, a experiência. Fala um pouquinho para ti, o que são organizações do futuro. E dá um exemplo, que eu acho que, da tua própria experiência. Alô, alô. Vocês estão ouvindo lá atrás? Então. Alô, alô. Dá para ouvir aí? Vou falar um pouquinho mais forte, então. Bom, a minha experiência, eu com 23 anos, até os 26, eu trabalhei em grande empresa, trabalhei na Dell Computadores, na Bacardi. E lá eu senti que meu potencial, a minha energia, era totalmente restringida. E aí, enfim, empreendi, conheci muita gente, ganhei experiência e logo entrei numa organização, que hoje é o Sistema B, é o Movimento Global de Empresas B, que eu acho que algumas pessoas conhecem. E lá a gente tem uma cultura, que eu acho muito legal esse conceito, não sei se todos já ouviram falar, que é de autonomia interdependente. Eu acho muito legal essa ideia de tu ter uma autonomia, que é uma certa liberdade, mas ter a interdependência, de tu entender que o teu movimento, ele tem objetivos. A gente tem objetivos, né? Usar a força dos negócios para causar impacto positivo na sociedade. E para isso a gente tem metas. Aumentar o número de empresas Bs, ajudar que as empresas Bs sejam melhores empresas Bs para a sociedade e meio ambiente. E essa autonomia que eu tenho, que está intrinsecamente conectada, de forma interdependente, aos objetivos de outras pessoas que estão trabalhando no Sistema B, em 10 países diferentes. E são 50 pessoas, geniais, incríveis, cada uma com a sua cultura. No Peru é uma cultura, na Colômbia é uma outra cultura, na Argentina é outra cultura. E deixar essa abertura, para mim, é uma coisa que ainda as grandes organizações têm dificuldade. Óbvio, porque elas são estruturas hierárquicas, enormes, têm objetivos gigantescos. E muitas vezes é difícil de dar essa abertura. E aí uma das coisas que eu acho muito legal, antes de falar de exemplos, apesar do Sistema BC1, para mim é como trabalhar isso dentro das grandes organizações. Isso para mim é o que eu tenho trabalhado, tenho estudado muito e tenho praticado. Eu gostaria de perguntar aqui, quem já ouviu falar ou conhece Art of Hosting? Levanta a mão. Olha que legal, já tem aí, vamos lá, uns 20% das pessoas. O Antonin falou que para ele, uma das coisas mais importantes é ter meaningful conversations. O Art of Hosting, que é a arte de anfitriar conversas significativas, para mim, é uma ferramenta poderosíssima para você trazer para qualquer tipo de empresa. Desde a maior empresa do mundo, de cadeia de fornecimento, de suprimentos, de carros, de o que for. Se tu trouxer conversas significativas, nos diferentes níveis hierárquicos, pegando as pessoas que trabalham no chão de fábrica, dia e noite, botando energia e suor, fazendo aquela empresa acontecer. Junto com a liderança, com a presidência e quem sabe os donos dessa empresa, que muitas vezes não estão na empresa, mas sim, trazer o principal acionista e sentar. Numa roda de 30 pessoas. Vou dar um exemplo porque eu fiz isso junto com o Gabriel Gomes, numa empresa do Sul lá. E isso a gente fez uma empresa de chocolate, uma fábrica tradicionalíssima de chocolate, com 500 funcionários, no interior do Rio Grande do Sul. E a gente começou a ter conversas significativas dentro dessa empresa. E essas conversas significativas com o nível hierárquico mais da base, junto com o dono da empresa, foi uma coisa muito bonita. Porque abriu essa possibilidade para as pessoas entenderem desejos, paixões, medos, desafios que tinham em conjunto, no coletivo. O presidente, que também é o dono da empresa, estava lá junto, ouviu isso. Pôde, a partir dos entendimentos, desafios, desejos, paixões, elencar com post-its. Num ciclo de sonhos que a gente fez ali, levantamos 90 post-its de pessoas diferentes, de áreas diferentes. Botamos lá e fizemos votos. Cada um tinha um voto. O presidente tinha o mesmo voto que o cara trabalhava empacotando chocolate. E aí sabe o quê? De repente a empresa estava se olhando para dentro e entendendo qual era o coletivo dos seus sonhos. Então, para mim, as empresas do futuro são aquelas empresas que permitem as pessoas que fazem parte da organização, que esse é o coração, essa é a energia, né? Empresa não é nada mais que uma junção de pessoas para fazer algo para a sociedade. Então, para mim, as empresas que têm a capacidade e a coragem, coragem de chegar lá e perguntar às pessoas que trabalham lá dentro quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos e como a gente pode trabalhar junto para a gente atingir os desejos e sonhos do indivíduo no coletivo e também atingir os desejos e sonhos da empresa como coletivo por si. Então, para mim, é essa coragem e capacidade de fazer isso. E ainda olhando com os desafios atuais do presente, inovação, o que é inovação? As pessoas falam, ah, inovação é olhar para o futuro, futurismo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tem um empresário chileno que se chama Tomás Kno, que é de uma empresa B chilena que trabalha com óculos, e ele falou assim, para mim, inovação é olhar para o presente e entender como melhorar o presente a partir dos desafios sociais e ambientais. E aí, fazendo isso, entendendo o que o coletivo pode fazer em conjunto e andar para frente. Basicamente, seria isso. Show, Tomás. Está funcionando esse microfone? Vocês estão me ouvindo? Acho que você fez um link perfeito com a fala da Camila aqui. Então, inovação, a gente também tem que estar atento, que é, na verdade, colocar uma ideia na prática, implementar, acontecer. Ela não fica no nível da invenção, ela vai para a rua e ela faz a diferença real na vida das pessoas. Então, da gente olhar para o futuro e entender como ele impacta, mas é, na verdade, como que a gente traz isso bem para o dia a dia. Então, colocar o pé no chão também para esse processo. Eu acho que você trouxe um outro ponto que eu queria voltar para o Antonan, que é essa questão também que mexe, para ter essas conversas significativas dentro das organizações, os ambientes descentralizados ajudam. Fala um pouquinho mais, o que você percebe que é importante para as lideranças, para os empreendedores, para as pessoas que estão optando por organizações descentralizadas. Que tipo de postura ter também? Claro, então... conhece a si mesmo, porque se você se conhece, você consegue navegar por uma organização que é descentralizada com um governo colaborativo, porque o que está acontecendo nessas organizações descentralizadas colaborativas? Não há chefes, ela é plana. Então, não há pessoas para quem você possa reclamar numa organização normal, estruturada em hierarquia, você pode reclamar, você pode ir para o seu chefe quando não está contente e dizer que, olha, não está do meu agrado, eu acho que dentro da empresa há coisas que precisam ser mudadas. E numa organização descentralizada isso não acontece. Então, nós podemos falar com o coletivo, mas o coletivo junto precisa achar uma solução, ou você, por você próprio, vai ter que achar uma solução. E então, como que uma pessoa se torna autoconsciente? Não sei. Isso eu não sei e eu não tenho a resposta, mas o que eu sei é que não há uma outra maneira para liderar uma empresa como essa, ou ser feliz e achar sentido nessas organizações. Então, essa é a razão pela qual a organização como o WeShare são lugares onde as pessoas podem se transformar, porque você se confronta com o seu lado negro, com as coisas que você não quer ver todo o tempo em relação a você mesmo, mas você tem que encarar. É como ir ao psicólogo, e é muito mais rápido, porque você vai aprender muito a respeito de si mesmo. Então, outras coisas que muitas pessoas me perguntam é de onde que eu devo começar, por onde? E muitas pessoas jovens aqui na sala, e vocês podem até se pensar, eu sou interessado em novas organizações, mas não está muito claro por onde eu devo começar. E você pode começar por um blog, você pode fazer postagens online, começando um grupo e abrindo um grupo do Facebook, muitas pessoas vão colaborar, e isso já é um coletivo aberto, já é uma organização descentralizada, porque a liderança, várias pessoas nesse grupo que irão falar, começar conversas, e a liderança estará distribuída. Então, a minha recomendação, o meu conselho para vocês, se vocês quiserem começar um colaborativo, faça um grupo de Facebook, seja aberto, contribua a esses coletivos, e também nunca peça permissão, nunca peça permissão para contribuir a esses grupos, e nunca peça perdão. Você vai fazer erros, mas tudo bem. Mas o que é mais importante, o que é mais útil, talvez, é que nós iremos aprender um monte, muito sobre nós mesmos, e muito sobre o futuro do trabalho, e o futuro das organizações. Muito bacana, adorei. Fala, fala aí. Nossa, queria pular rapidamente no que o Antônio falou, porque me deu uma coisa muito importante. Existe um grande pensador da economia colaborativa e do trabalho em rede, inclusive foi a pessoa que encerrou o Wisher Fest em Paris, que é o Johan Benkler. Ele escreveu em 2006 um livro que se chama The Wealth of Networks, que é a riqueza das redes. Ele fala vários temas interessantíssimos, é um dos livros mais importantes para a gente se ler, trabalho em rede e economia colaborativa, mas ele fala um tema que eu acho muito interessante, sobre a propriedade, a governança e a remuneração de uma empresa. Na minha opinião, a gente está falando aqui de empresas do futuro, eu acho que empresas que vão se tornar extremamente resilientes, num futuro extremamente complexo, com uma velocidade de mudança exponencial, a gente está vivendo hoje a quarta revolução industrial, a gente está começando a ver ela, tanta coisa acontecendo, inteligência artificial, máquina que aprende com máquina em rede, e fica melhor porque tem sensores que aprende ali e vão conversando entre elas. Eu entendo que as empresas que vão se tornar resilientes são as empresas que fazem mais sentido para os valores humanos. E quando você tem, que nem o Antônio falou do WeShare, e no Sistema B também a gente tem isso, a ideia de propriedade, governança e remuneração mais igual, mais justo, mais flat, mais horizontal, você faz com que essas pessoas sejam mais felizes, sejam mais produtivas, estejam mais envolvidas, e elas vão fazer de tudo para que aquela empresa, aquela organização floresça, siga e seja sustentável ao longo do prazo. Então pensem, imagina que a gente vai pensar numa plataforma online de caronas, X, ou uma plataforma online de serviços de transporte de carro, Y. Pensa de quem é a propriedade, quantas pessoas detêm o poder dessa, pensa quem toma a decisão e a governança, e pensa como funciona a remuneração de todo o faturamento levantado pelas pessoas que trabalham nessa plataforma, se é concentrado ou se é distribuído. Então essa questão de propriedade, governança e remuneração são perguntas que nós, como consumidores, que temos o nosso dinheiro como um voto, e esse voto fala assim, eu, com 10 reais, vou botar energia nessa empresa, essa empresa vai seguir, essa empresa de bebida, essa empresa de supermercado, essa empresa de transporte, essa empresa de roupa, então a gente tem como consumidor a capacidade de dizer quais são as empresas que a gente vai escolher. E que legal se a gente começar a perguntar e discutir como é que é a propriedade dessa empresa, como é que é a governança dessa empresa, como é que é a remuneração. As empresas do futuro vão ser aquelas empresas que se dão conta que humanos felizes, que humanos que se sentem proprietários daquele empreendimento, daquele endeavor, são humanos que podem fazer aquela empresa ser mais sustentável. Bacana, Tomás. Fala aí, você está aqui do lado querendo falar muito. Estou super, mas o Tomás roubou minha fala intuitivamente, você leu o meu pensamento. Eu só vou complementar, então, porque eu acho que outro componente muito importante é a felicidade, componente de inovação. Se estiver fazendo a coisa que todas as revistas dizem para fazer, todos os consultores comprovam, avaliação de impacto dá 10, e você não estiver feliz, não vai acontecer muita coisa. E eu estou falando isso de um lugar também muito genuíno, porque a gente vê a rede que a gente apoia muito de perto, e tem muitos casos, dá até vontade de contar aqui vários casos, mas eu não quero expor os meninos, de pessoas que, assim, decidem dar um tempo no projeto, simplesmente parar um pouco para respirar, porque eu não estou feliz. Adianta eu estar fazendo o bem para o outro, estar servindo a uma causa? Adianta muito, para muita gente. Mas se a pessoa que está fazendo não está feliz e não está íntegra, não tem um impacto real e genuíno, porque eu acho que a gente precisa aprender a desconstruir esse mito do herói, que eu acho que a gente está ajudando de algum jeito, talvez sem querer, a criar. Para mim, a gente está ajudando a criar os heróis do futuro, os empreendedores sociais do futuro, os inovadores sociais do futuro. As pessoas querem ser reconhecidas por isso, e eu acho que quem segue essa fórmula vai se dar muito mal, porque não se trata de salvar o mundo, se trata de salvar o seu mundo. Eu acho que a revolução começa de dentro, e se a pessoa não estiver feliz e íntegra fazendo o que ela faz, não tem fórmula de sucesso possível, sabe? Então, e de novo, eu falo isso de um lugar muito genuíno, porque eu vim também desse campo, do terceiro setor, e hoje eu estou dentro de uma empresa e eu estou feliz, e eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Eu achava, pelo contrário, que isso não seria possível. E eu vejo acontecer isso de dentro, e vejo acontecer com os meninos, que a gente apoia. Então, felicidade. Não esquecemos dela. Ai, que show. Demais. A gente tem uma máxima também, no So Show de Brasil, a gente trabalha no Lab com os empreendedores. Quem que é empreendedor aqui que participou do Lab? Tem alguns tantos? Tem. Beijos. A gente tem uma máxima, assim, que é olhar para a inovação social de dentro para fora, né? E o de fora para dentro também. Mas esse de dentro para fora tem muito a ver com toda essa conversa, né? De o autoconhecimento para você perceber quais são, o que que te faz feliz, qual é a tua busca, o que que tu queres trazer para o mundo, né? Tem a ver com o que te incomoda mais, o impacto social que tu quer ter, mas tem a ver com o que te faz feliz. Então, e construir a partir desse, de dentro para fora, vai trazendo uma substância muito original. e eu acredito que o efeito é uma inovação muito mais original, muito mais bacana, forte, consolidada, está baseada em algo que é genuíno, né? Então, e todos nós temos um grande potencial criador, um grande potencial empreendedor. Então, a gente acredita muito nisso. Acho que olhar para a inovação simplesmente de um lugar de fora pode fazer com que você fique na superfície e daí, dessa superfície, quem sabe, você vai construir algo que não é tão sólido e que nem vai tão para frente. A gente fala que pode ser que você empreenda sem alma e o que a gente quer são organizações que têm alma, que têm propósito, que são baseadas nessa troca. E o que a gente mais vê é organizações com uma rede, que é um movimento, são pessoas juntas, são times, não é mais uma pessoa só. Então, muito bacana o que você trouxe agora, Cami, que tem tudo a ver com esse papo. E a gente tem perguntas, vocês podem fazer perguntas para tanto o pessoal que está aí ao vivo na internet, todo mundo aqui, pela hashtag, pelo telefone de WhatsApp que está ali na tela. Mas a primeira pergunta que a gente tem, na verdade, é de uma organização do futuro, que é o nosso casal Tamura. Que eles empreendem a WeGov, que trabalha trazendo inovação para dentro de governos, e, obviamente, eles fazem uma pergunta sobre o papel do governo. Então, além de dar dinheiro, além de sair da frente, que se fala dos empecilhos burocráticos, o que vocês acham que é o papel do governo para a gente ter mais organizações do futuro, enfim, modelos descentralizados, tudo mais? Pergunta fácil. Eu posso começar, tem um palpite prático, talvez. Para mim, o governo está cuidando de algo que é estrutural na sociedade, que são os serviços que a gente acessa, os espaços públicos que a gente frequenta, e muitas causas dessas organizações do futuro, elas estão acontecendo na vida real. hoje a gente está aqui num momento super inspirador, dentro de um espaço inovador, mas, quer dizer, onde o governo está nesse espaço? O que o governo teve que fazer para esse espaço poder existir, para esse evento poder acontecer aqui? Para mim, o governo tem um papel quase que invisível na hora, quando a gente relaciona ele com inovações sociais, e eu acho assim, a gente tem que ter a generosidade de não só acusar e dizer o que o governo tem que fazer, mas compartilhar a nossa experiência e dizer o que é que a gente precisa do governo. Então, para mim, o governo, o poder público, deveria se abrir para a escuta, deveria se reunir, chegar junto, para a gente fazer um diálogo sobre o que é que o governo precisa fazer diante de um cenário de inovação que está acontecendo agora. Não é só sobre o que está na cartilha dele fazer. Eu acho que, então, para mim, o papel do governo hoje é chegar junto o governo, senta aqui, cadê o poder público aqui, agora, para falar, para entender, para se colocar no lugar do outro, para exercitar empatia, para se sentir humano e incluído dentro desse processo, sabe? Para mim, a gente está afastando o poder público e ele tem que estar junto, porque senão não acontece. Se analisarmos todas as mudanças que estão acontecendo ou aconteceram nos últimos 10, 20 anos na internet, a internet basicamente mudou tudo. Mudou a economia, a sociedade, as organizações e a única coisa que ainda não mudou é a democracia e os governos. Então, nós precisamos um governo do futuro também e os governos do futuro deveriam ser mais parecidos com a internet e a internet é uma organização descentralizada, ela tem mais, mas eles deveriam ter as mesmas conexões, você deveria ter conexões ou acesso como tem a internet e eu acho que os governos do futuro também serão mais descentralizados, eles serão estados parceiros, eles deveriam se engajar em conversas com pessoas como nós. Então, quem aqui nessa sala trabalha para o governo nacional, local, por favor, levante sua mão se alguém aqui trabalha com algum governo bom, eu acho que ótimo, pena que não há mais pessoas e nós temos que engajar mais e mais pessoas do governo. Então, nós, de forma geral, a gente não tende a confiar muito em nossos governos e a gente tende a não convidá-los e em alguns momentos alguns deles vieram e falaram para nós que durante as nossas conferências a gente pode ensinar tanto, então, por favor, nos convidem mais, porque a gente, através da participação, pode aprender mais sobre o futuro, pode aprender com vocês, com inovadores como vocês e o que aconteceu, e o que aconteceu, por exemplo, na cidade de Paris, por exemplo, foi maravilhoso, Porto Alegre também é uma cidade de orçamento participativo líder no Brasil, então, no Paris é onde tem a maior quantidade de dinheiro gasto através do orçamento participativo. e o que está acontecendo no momento agora em Paris, pessoas em alguns bairros estão fazendo workshops, reuniões, criando novas ideias, novos projetos para a cidade e qualquer um pode votar online e decidir aonde que o dinheiro deve ser gasto e qual projeto vai ser financiado. E agora o que está acontecendo é que as cidades também estão dando apoio para os projetos que foram apoiados também por crowdfunding. Então, as cidades serão menos sobre decidir aonde que a inovação deve ir e mais sobre apoio aos inovadores. Eu acho que essa deveria ser a mudança que os governos deveriam fazer. Essa seria a mudança de atitude em relação aos governos e eu sou bastante positivo da maneira como algumas cidades pelo mundo estão mudando a maneira de governar e de lidar com a inovação. E outra coisa positiva em relação não só para governos locais mas também para a nossa análise. Rapidamente, eu concordo plenamente com o Antônio e só para dar um exemplo. Existe na Argentina um empreendedor, um grupo de empreendedores que formou o Democracy OS que é o Democracy Operational System que é um sistema online open source aonde tu pode pegar e tomar decisões propor ideias votar comentar em diferentes projetos de leis em regulações do governo nas áreas de educação saúde economia etc. E aí com isso eles desenvolveram também criar um partido que se chama Partido de la Rede o Partido da Rede esse partido ele é comprometido a levar as decisões que foram feitas nessa plataforma que é aberta todo mundo pode votar comentar e tomar decisões em conjunto levar ao Senado levar ao Parlamento e trazer isso na vida real. Eles então tem um sucesso muito bacana está dando super certo e eles agora estão no Silicon Valley trazendo uma rodada de investimento e eles fundaram agora o Democracy Earth Foundation então depois bota no Google Democracy Earth de terra Foundation vocês vão ver a iniciativa deles que eu acho muito legal primeiro que é open source então é uma plataforma tecnológica que outras pessoas de outros municípios podem utilizar eu acho isso muito importante e segundo ele é bem aberto é bem transparente e empodera as pessoas a serem mais participativas na tomada de decisão e eu acho que é isso que falta o governo ter coragem e dar mais poder ao povo a ferramenta a gente já tem tecnologia já tem o que falta é um pouquinho de comprometimento e ação do governo de dar mais poder ao povo e em conjunto co-criar o que é porque queira ou não queira o governo serve ao povo e não o contrário não o povo está ali trabalhando para servir ao governo então acho que essa lógica que é uma lógica muito antiga ela tem que mudar a gente tem ferramenta tem tudo tecnologia e eu acho que esse é o momento para fazer isso acontecer super bacana e a gente tem uma pergunta da Luisa a Firjan do Rio de Janeiro te conhece eu acho sim ela falou assim fala para o Tomás compartilhar sobre o exemplo do Rio mais B que envolve o governo e um caminho de diálogo perfeito muito obrigado pela lembrança isso é legal porque o Rio mais B o Rio mais B ele é um projeto que ele vem junto com o sistema B ele vem junto com a prefeitura do Rio a partir da unidade que se chama Rio Resiliente que trabalha com a resiliência socioeconômica da cidade e junto com outras organizações como o Cebedes como a Firjan como a Cerio como a questão também do Rio Negócio que faz parte da unidade da prefeitura para fomentar negócios onde ele chama toda a iniciativa privada da região metropolitana do Rio de Janeiro para autoavaliar o seu negócio e o seu impacto social que tu faz com o seu negócio então tem uma é uma ferramenta online gratuita que na web tem 46 perguntas que são ligadas nas partes de governança meio ambiente comunidade e trabalhadores então como a empresa se relaciona com essas partes importantes e ainda o modelo de negócio ao final existem 6 perguntas que são ligadas a indicadores de circularidade econômica que é para fomentar que as empresas saiam de um paradigma de economia linear que é extrair um recurso natural manufaturar e depois dizer assim ah, isso aqui não é minha responsabilidade aí sabe o que? cai lá na Baía de Guanabara que é um dos lugares mais poluídos que tem e a gente quase perdeu as Olimpíadas por causa da poluição na Baía de Guanabara então as empresas que começam a ter uma consciência de que o recurso natural o couro, o tecido o polímero, o ferro, o aço ele é um recurso que ele deve ser utilizado no mercado no seu mais alto valor de utilidade aí a gente começa a pensar como a natureza é na natureza não existe lixo né? na natureza tudo se transforma tudo vem e vai a gente com esse modelo capitalista de eficiência econômica deixando de lado a natureza que nós somos a gente fez esse sistema linear então só pra voltar o Rio mais B é essa visão de chamar uma coalizão junto com a prefeitura junto com agentes econômicos da cidade pra que as empresas usem a força do seu negócio pra melhorar a cidade e a gente espera ter isso em outras cidades do Brasil também bacana, obrigada Tomás a gente já tá terminando o painel eu vou pedir pra cada um fazer uma mensagem final pra quem tá empreendendo ou quer empreender uma organização do futuro desafios oportunidades vamos lá eu acho que foi tão difícil encontrar um emprego e também nunca foi tão difícil nunca foi tão fácil começar seu próprio negócio achar os meios os instrumentos nós temos tudo online então ficou mais fácil enfrentar os desafios os problemas se tem um problema na vizinhança na cidade é criar um grupo usar ferramentas online pra achar soluções pra esse problema e se você ganha momento se você cria um grupo cada vez maior mais cedo mais tarde vai ter o apoio da cidade e aí é que entra a questão da relação do governo com os cidadãos e as mudanças que estão vindo temos tantos cidadãos que já estão mexendo nessas questões estão contribuindo pra projetos criando movimentos e se envolvem por dois três seis meses porque depois é que começa a mágica os primeiros meses é que são os mais difíceis depois que você consegue mais adeptos mais pessoas se interessando aí a coisa vira mágica eu acho que eu vou reforçar o que eu já já disse de alguma forma pra mim assim eu acho que quem quer inovar quem quer empreender sua própria história precisa antes de seguir modelos e cartilhas precisa entender algo que que é real que está possível e acessível pra fazer agora já nas suas mãos então não não caiam na armadilha de só porque vocês tiveram uma ideia incrível já querer que alguma aceleradora pegue que alguma incubadora nutra o que eu acho importante é antes da gente já ir pra pra essa história de querer empreender e acelerar e crescer a gente precisa entender o que é que a gente está fazendo por que que a gente está fazendo e criar consciência mesmo sobre essa história porque a partir do momento que a gente se entender parte do que a gente está empreendendo eu acho que daí o caminho é saudável pro crescimento se a gente fizer isso só porque é uma ideia incrível ou porque alguém falou que é incrível está vendo não dá certo é um sinal acho que é isso sigam o coração menos a razão a Camila e o Antônio falaram bem eu acho de empreendedorismo eu vou falar um pouco do outro lado que é de empresas eu particularmente sendo bem pragmático eu acredito que muita coisa nova muita coisa mais aberta muita coisa interessante e algumas algumas empresas dentro desses movimentos que eu vou citar elas têm um cuidado e elas têm um caminho de desenvolvimento pra uma governança mais aberta buscando mais autonomia buscando mais um cuidado e os movimentos são o movimento que eu participo já há 3 anos que é o movimento global de empresas B que já tem 2 mil empresas certificadas no mundo existe o movimento do IUNOS negócios sociais também que é incrível eles têm todo um modelo de governança e um modelo ideal de como usar o negócio pra impacto muito interessante o movimento do capitalismo consciente também é um movimento crescendo e internacional também cada vez mais presente então assim procurem quais são as empresas que de alguma forma estão conectadas com esses movimentos que são movimentos internacionais e que tem várias representações porque de alguma forma aquela empresa está se envolvendo está se engajando em algo diferente que está olhando um pouco pro futuro de uma forma mais comprometida e a outra coisa também que eu acho é o seguinte quando tu for buscar uma vaga de emprego já que tem jovens aqui faça perguntas corajosas pra pessoa que está te entrevistando pergunta pra ela como é que é a governança como é que é tomar de decisão se as pessoas têm liberdade pra ser inovadores se a empresa de fato tem boas práticas socioambientais e se ela faz algum tipo de autoavaliação recorrente anual das suas práticas muitos caras que vão estar te entrevistando vão pensar assim vou ficar aqui meio mas esse tipo de pergunta primeiro eu acho que é muito importante que traça uma consciência aquela pessoa e te ajuda a decidir aonde tu vai colocar a coisa mais valorosa que a gente tem que é o tempo não vamos vender nosso tempo pra empresas que não valorizam a nossa e a natureza ponto é isso só isso só isso não é Tomás arrasou eu quero encerrar esse painel agradecendo muito a participação Antonã Tomás Camila assim achei que vocês todos arrasaram trazendo muita verdade e muitas ideias que servem para todos que estão aqui porque como tu falou não é só pra quem está empreendendo começando um projeto mas quem trabalha numa grande empresa quem trabalha numa grande organização então é uma reflexão para todos né então é um convite de sermos todos mais inovadores escutando o coração de dentro pra fora olhando pro futuro e pra tantos movimentos bacanas que já estão acontecendo e mostrando que a inovação já está acontecendo hoje de novos modelos em rede de novo poder descentralizados e querendo transformar obrigada vamos seguir com a agenda com a agenda Obrigado.